Olá, você está ouvindo o primeiro episódio da temporada Cérebro em Foco, onde exploramos tudo o que acontece no nosso cérebro. E no episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do sistema nervoso. Quando falamos de sistema nervoso, estamos falando de um conjunto super complexo, que controla praticamente tudo o que acontece no nosso corpo, desde um pequeno movimento até emoções e pensamento. Esse sistema é como centro de comodo do nosso organismo, e é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos falar primeiro do sistema nervoso central? Ele é composto pela medula espinhal e pelo encéfalo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a medula espinhal, mas encéfalo? O que é isso? O encéfalo é a parte do sistema nervoso que fica dentro do nosso crânio, e abriga cerebelo, tronco encefálico e um dos órgãos mais conhecidos por nós, o cérebro. É essa região responsável por processar informações, controlar movimentos, regular emoções e guardar memórias. Já a medula espinhal é uma longa estrutura que se estende pela coluna vertebral, funcionando como um canal de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. E o sistema nervoso periférico? Bem, ele é formado por gânglios e nervos que se ramificam por todo o corpo, e é dividido em duas partes, o sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários, e o sistema nervoso autônomo, que regula funções involuntárias, como batimentos cardíacos e respiração. Dentro do sistema nervoso autônomo, temos duas subdivisões, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que prepara o corpo para situações de emergência, como quando você leva um susto ou precisa correr rápido. Já sentiu seu coração disparar em um momento de tensão? Pois é, esse é o simpático em ação. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático entra em cena quando estamos relaxados, ajudando o corpo a descansar e recuperar energia. Sabe aquela sensação de tranquilidade após uma refeição ou uma tarde de descanso? Essa é a ação do parasimpático. Mas afinal, como tudo isso realmente funciona? Como os sinais do sistema nervoso são passados para todo o corpo? Bem, o sistema nervoso funciona enviando sinais elétricos e químicos através dos neurônios, que são as células responsáveis por transmitir as informações ao restante do corpo. Quando o neurônio recebe um estímulo, ele gera um impulso elétrico que percorre todo o comprimento da célula até chegar ao final, em uma região chamada terminal axonal. Mas aí surge uma questão. Os neurônios não estão fisicamente conectados uns aos outros, então como a informação passa de um neurônio para o outro? A resposta está nas sinapses, que permitem a comunicação entre os neurônios. Quando o impulso elétrico chega ao final do neurônio, no terminal axonal, ele desencadeia a liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Cada neurônio libera um tipo específico de neurotransmissor na fenda sináptica, que se liga a receptores do próximo neurônio. É como se os neurotransmissores fossem mensageiros, entregando sinais de uma célula para outra e permitindo que a mensagem percorra todo o corpo. Cada neurotransmissor está envolvido em tipos específicos de mensagem para os diferentes locais do corpo e desempenha um papel essencial em diferentes situações. Como exemplo disso, a adrenalina tem função tanto de hormônio quanto de neurotransmissor e é liberada em situações de estresse ou perigo com a ativação do sistema nervoso simpático. Nesses momentos, ela envia mensagem ao corpo para se preparar para uma resposta de luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca e redirecionando o fluxo sanguíneo para os músculos, o que potencializa a nossa capacidade de reagir rapidamente. Já a dopamina é um neurotransmissor liberado quando estamos fazendo algo que o cérebro considera positivo, como comer algo saboroso ou alcançar um objetivo. E nesse contexto, ela transmite mensagem de que essas experiências estão ligadas à sensação de prazer e recompensa. Através desses complexos processos, o sistema nervoso desempenha um papel essencial em tudo o que fazemos, desde a aprendizagem de novas habilidades até o controle de nossas emoções. E através de um fenômeno que chamamos de plasticidade neural, as nossas experiências moldam as conexões entre os neurônios, influenciando diretamente como adquirimos conhecimento e reagimos às diversas situações do dia a dia. Em especial durante a infância e adolescência, o sistema nervoso está em constante transformação, e essas mudanças são muito influenciadas pelas experiências que vivemos. Nessa fase, podemos imaginar nosso cérebro como uma massinha de modelar, onde as nossas vivências atuam como os dedos que moldam sua forma. Isso é especialmente evidente em áreas do cérebro como o córtex prefrontal, que é responsável por tomadas de decisão e autocontrole. Nessa fase de desenvolvimento, essa região ainda está em formação, o que pode resultar em comportamentos impulsivos. Por outro lado, a amígdala, responsável por processar emoções como o medo, pode se tornar mais ativo que o córtex prefrontal, levando a reações emocionais mais intensas. Nos próximos episódios, vamos explorar mais sobre as diferentes partes do cérebro, mas por enquanto, ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido mais sobre o sistema nervoso e sua importância para a vida e o comportamento humano. No próximo episódio, vamos ver como esse sistema pode ser afetado por substâncias químicas, então fique ligado para descobrir mais e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!